. Ele força, Danilo, distante um pouquinho da rede para o Fabiano. A bola voltou fora depois de um bloqueio montado, né? Contra um ataque de Vitor Peixoto. Oitavo ponto de Monte Cristo. Vamos então para a primeira parada técnica deste segundo set. Eliminar o Olímpico de Minas Gerais na semifinal. Venceu os dois jogos sem a necessidade de um terceiro diferente, né? Jet Bike precisou das três partidas contra São José para se garantir na decisão. Saque do Cris. Zóio. Ricardo. Tentou pelo meio, estava ali o bloqueio. Lucão. É, o homem do bloqueio na partida de hoje. São três pontos nesse fundamento. Os quatro marcados pela equipe de Monte Cristo. Um central atento, que acompanha todos os jogados. Mesmo a bola de primeiro tempo com espremidinha na antena. Lucão contra o Xuxa. 9 a 4 Monte Cristo. Segue Cris. O que fez nesse saque, hein? É um balão, né? Chamado balão. 9 a 5. Eliminatórias para a Copa do Mundo. Terça-feira, 11h30 da noite, tem México e Estados Unidos ao vivo no Esporte TV. Não perca. Saque de Atibaia com o Fabinho. Danilo. Bola na mão do Fabinho. Distribuiu fácil, fácil para o Lucão. Danilo é o monstro do quadro até agora. Domina completamente o fundo. Saque nem em cima dele. Ele se desloca. Faz a recepção perfeita. Aparece para receber. É o líder da equipe de Goiânia. Atibaia que fez um ótimo final de primeiro sete. Está precisando voltar a ousar. Arriscar mais no jogo. Saque do Peixoto. Olha o Zóio. Com a dificuldade para trabalhar com o Ricardo. Bem na distribuição. Contra o Xuxa. Essa atitude está faltando na equipe de Atibaia. O mesmo comportamento agressivo. O ousado. Do final do primeiro sete. Não pode deixar para o jogo sair da mão. Para a equipe voltar a arriscar. Como fez agora. Nessa bola de primeiro tempo. A gente já percebeu o Zóio. Como uma novidade. Ele que entrou no lugar do Carlão. E entrou para ficar no segundo sete. Saque lá no corredor. Peixoto outra vez de segunda. Fabiano. A bola volta de sec. Mais um ponto do Lucão para a contabilidade. Tem cinco pontos de central. De Monte Cristo. Entre os centrais. É o que mais pontos marcou até agora na partida. Fabiano tentou uma bola atrás ali do Lucão. Levantador é fominha. Sobrou ele que ia atacar. Não tinha nem graça ali o Marco Freitas. Perto do tamanho aí do Lucão. Jogador de dois metros e dois. E que foi para um bom saque. Zóio. Trabalhou bem o passe na entrada. É ponto de Atibaia. Ponto de Sullivan. Sullivan aqui no quinto sete. Do jogo decisivo. O terceiro jogo de confronto nas semifinais contra São José. Foi determinante. Jogou muita bola no quinto sete. O time está precisando dele hoje. Sacando o Atibaia com o levantador. Ricardo Monte Cristo vence por 11 a 7. Doze agora, né? Inconstante no fundamento saque. A equipe de Atibaia. São dez erros de saque na equipe de Atibaia. Já o time de Goiânia, Monte Cristo tem oito erros nesse fundamento. Esta é a decisão da Superliga B. Para o campeão. Vale vaga na elite do voleibol masculino. Na Superliga edição 2013-2014. Fabiano, olha o zóio. A bola veio alta ali, né? Houve invasão. Invadiu por cima, invadiu por cima, sim. Dessa vez, houve invasão. Foi o Ricardo Central quem cometeu a infração. Acompanha só. Ele tira a bola das mãos do levantador Ricardo. A menor dúvida de que houve invasão. Ele, Ricardo Central do Monte Cristo, deu uma de fominha. Não esperou a bola chegar. Fabiano, pelo meio, está aí. Bola boa. Pegou linha. Houve um início de reclamação. O zóio fala com o seu treinador. Achei que estava fora. Por isso, recolheu os braços. Mas a bola foi boa. Vamos acompanhar para a gente tirar dúvida. E se o Ricardo errou naquele ponto anterior, né? Agora tratou de receber esse presente aí do Fabiano. Sempre com a preocupação a mais para ativar é quando esse jogador aí, né? Danilo vai para o saque. Tinha uma boa sequência. O ponteiro, líder dessa equipe de Monte Cristo, que vai buscando a presença entre os grandes do voleibol masculino do Brasil. 13 a 8. 1, 7 a 0, Monte Cristo. Danilo. Outra vez o saque no zóio. Passe bem quebrado. Botou para o alto o Sullivan. Tenta chegar no contra-ataque. A bola apertada ali. O Cris decidindo na diagonal. Mende no levantamento para a zóio. Veio de trás da linha dos três, né? Para encarar o bloqueio e rodar. É um jogador que tem sido mais caçado desde que entrou em quadra no saque de Monte Cristo. Em tese, entrou em quadra para justamente reforçar a recepção. Mas até agora não se acertou. Mas ele é talentoso nesse fundamento. Jogador que tem um belo futuro pela frente. Ele está há 21 anos de idade, o zóio. Você vê ali que o Fabiano não alcançou. A bola voltou de graça. O bloqueio fechou a porta. Está aí a distribuição do Ricardo. Volta para o zóio. Ele joga para o alto. Ele não estava bem posicionado para tentar o toque de bola. O toque de bola só é recomendado quando o jogador tem a base fixa no chão. Ele estava em transição, se deslocando. Isso é para levantador. O atacante nessa hora tem que optar pela manchete. Que é um fundamento mais seguro. Quando ele se deu conta, o arca-bola já estava em cima dele. Exatamente. Sacando o time de Monte Cristo, contando com esse apoio fervoroso da torcida. Bola do Mendel. De novo ruim ali para o Ricardo. Não conseguiu virar o Sullivan. Fabiano no contra-ataque. Bola para Cris. Define o ponto mesmo com a marcação do bloqueio duplo. Também chegam aos sete pontos. Mesma pontuação do Danilo, ponteiro passador da sua equipe. São os principais pontuadores do jogo até agora. Tanto o Cris como o Vivaldi, que é o oposto de reserva. Quando estão em quadra, normalmente são os principais pontuadores da equipe de Goiânia. Muitas oportunidades. Foi o Vivaldi quem decidiu a favor de Monte Cristo. No detalhe, o Xuxa. Saca no Ricardo. Saca de novo no Mendel. Bola do Ricardo e que pancada para o chão no corredor. Bola do Fabinho. Mexendo o Atibaio. Entrou o Hudson na equipe paulista. É o Hudson que é o oposto reserva da equipe. E entra certamente para que o time paulista ganhe agressividade na rede. O Sullivan foi para o saque. Vem aí o Fabiano. Está sem levantador, né? A equipe de Atibaia. A dificuldade para ter a chance do ataque. Voltou pelo meio e aí a distribuição do Fabiano de novo. Muito fácil para que o Lucão apenas se cumprimentasse. Bobeou a equipe de Atibaia. Funcionou a mexida. O time ganhou o contra-ataque. Mas não se organizou. Não se preparou para o fato de estar sem o levantador em quadra no seu contra-ataque. O Monte Cristo chega ao seu décimo sexto ponto. Temos a segunda parada técnica deste set. Um pouquinho mais de experiência. O time passa a ter novamente três atacantes na rede. Saca do oposto, Cris. Saca do para fora. Erro de saque de Monte Cristo. Mesmo assim ainda tem uma boa margem, né? 16 a 11. O Monte Cristo pode se dar esse luxo, né? Atibaia que tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade para sacar. Para ver se consegue quebrar a recepção. Se o bloqueio que foi superior à equipe de Monte Cristo no primeiro sete volta a funcionar no segundo. E faz de novo a inversão. A equipe goiana entra o Renato e também o Vivaldi. Sacando a equipe de Atibaia com o ponta Fabinho. E vai ter que forçar. Não resta outra alternativa. Bola do Paulo. Renatinho. Bola chutada aqui na entrada de rede. Não conseguiu virar o Vivaldi. Júlio. Que belo levantamento. Ataque para fora do Zóio. O Zóio malandro. Já saiu comemorando para ver se conseguia desvirtuar ali a interpretação do árbitro. Mas o Felipe Turquiari de Alagoas muito atento percebe que a bola não toca em ninguém. Ela pegou foi muito mal na mão do Zóio. Você vê que o Júlio trabalha em suspensão. Esse levantamento colado na rede, né? Mas dá uma outra cara para o time de Atibaia. Zóio. Passe para ele. Júlio teve que buscar embaixo. Não era uma bola simples. Xuxa virou. Mas o prejuízo já é grande. Aí o Xuxa. Mesmo desequilibrado. Grandalhão. Ponto de Atibaia. Ele, Xuxa, vai para o saque. Dois metros e três. Saca no corredor. Bola do Peixoto. Renatinho. Chamando o Vivaldi. O time está confiante. Danilo ganha grande espaço na recepção. Sobra um pequeno espaço para o Peixoto recepcionar. Como o espaço é menor, o sacador de Atibaia não tem tanta tranquilidade para forçar o saque. Ele precisa acertar aquele espaço reservado ao Peixoto. Tanto com isso, o saque chega sem potência. Fica tranquilo para o Peixoto trabalhar. E aí o Lucão. O cara que fechou o set em favor. Do Monte Cristo. O primeiro set. Vitória por 26 a 24. A distribuição pelo meio foi buscar, hein? Linda. Bola defendida ali pelo Fabiano. Está jogando solto. O time está com a confiança lá em cima, Marco Freitas. Por isso, a alegria da galera que lota o ginásio do SESI em Goiânia. Tem capacidade para 800 pessoas. E está completamente lotado. Olha que grande defesa do Fabiano. E a conclusão com a tranquilidade do Peixoto. E era o Renatinho, né? Vamos fazer a correção aqui. O Fabiano deu lugar ao Renatinho. 7 a 0. Vai vencendo também o segundo. Saque do Lucão. Ele força no Mendel. Júlio, deu uma olhadinha. Bola curta na entrada do bloqueio. Encaixou. Ficou baixinha a bola realmente para a virada de bola. Facilitando o trabalho no bloqueio da equipe de Goiânia. Que perdeu no primeiro set. De 4 a 2 no bloqueio para a Atibaia. Mas nesse set está 3 a 0 para a equipe de Goiânia. Caiu muito no bloqueio o time de Atibaia nessa segunda parcial. Não deu para o Hudson, né? Danilo e Ricardo estavam no bloqueio. Danilo foi o último a tocar. E segue sacando o Lucão. No Zóio. Júlio, dificuldade para levantar essa bola para o Zóio. Faltou ali a cobertura. Quase dizer que o Paulo Henrique Martins entrou em quadro para fazer essa cobertura. O treinador de Monte Cristo. Uma bola fácil para a defesa. Houve uma desconcentração ali na cobertura do bloqueio. 8 pontos mesmo assim tem de vantagem Monte Cristo neste segundo set. Amanhã tem Liga Paulista de Futsal São Paulo e Palmeiras. 8h30 da noite ao vivo no Sport TV. Antes, o Tá Na Área. Saque do oposto, Hudson. Vem num tático. Danilo. Bola na mão do Renatinho. Distribuiu pelo meio. Ponto de Ricardo. Muito boa a inversão nesse set. O set anterior não foi uma inversão tão feliz. Mas nessa inversão, o Renatinho, o levantador, entrou muito bem. O Vivaldi nem recebeu bola praticamente. Mas o levantador Renatinho entrou confiante. Esforçando o jogo com velocidade. Entregou bem para os titulares depois da inversão do 5 e 1. O Cris já está de volta. É, voltaram os titulares e na equipe do Atibaia entrou o Pedrão. A troca de centrais, né? Na equipe do Marcelo Paulinetti. Já são quatro mudanças de Atibaia nesse segundo set. E aí o levantador titular, Fabiano. De novo no Zóio. Júlio. Bola para ele. Zóio na entrada. O bloqueio pega. Tem a chance do contra-ataque com o Fabiano botando alta para Danilo. Ele consegue passar pelo bloqueio. Tirou do Pedrão. Tirou do Júlio. Botou no Xanga. Um abraço ali do técnico Paulo Henrique. Confirmando a expectativa da equipe, né? O Danilo foi a principal contratação do time. O time tem, obviamente, um orçamento muito limitado. Aguarda ainda um grande patrocinador para apoiar esse belo... Sobra, né, Monte Cristo nesse segundo set. Saque do Fabiano. Vem no flutuante. De novo, com a dificuldade de sempre do passe do Zóio. Você vê que a recepção foi ruim, né? E toda a sequência da jogada também, ela não é tão boa. O Zóio é bom jogador, mas está muito ansioso na recepção. Ele entrou em quadra para justamente melhorar esse fundamento. Mas já está pensando em atacar antes de receber. Tem que equilibrar isso. Não dá para poder pensar nas duas coisas dessa forma. Primeiro, sem passar. Depois, em definir. Mais um saque do Fabiano. Optou de novo por um flutuante. Ele fica na rede 23-14. Seleção portuguesa tem mais um jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. É amanhã contra Azerbaijão. Duas da tarde ao vivo para você no Sporta V2. Sem Cristiano Ronaldo, suspenso. Saque do Zóio. Bola alta ali, vem Danilo para atacar. Bola não passa. Primeiro erro do Danilo no jogo. Esse erro de ataque da equipe de Monte Cristo. 23 a 15. Aí o Zóio, ó. No detalhe, o Paulinete já deve estar pensando o que fazer, né? Para se manter vivo nessa final. Pensando num terceiro set. Subiu muito o Cris, mas ele parou no bloqueio do Pedrão. Assim como no primeiro set, Atibaia se acertando na reta final. A margem no primeiro set era um pouco mais tranquila do que essa. Essa é uma margem bem mais complicada para a virada de Atibaia. Mais um saque para o Zóio. Saca no fundo. Peixoto. Bola de novo para a Cris. O bloqueio encaixou. Paulo, vem aí Danilo para atirar do bloqueio. Mergulha ali, Júlio. Contra-ataque, mas o bloqueio encaixa. Não conseguiu passar o Fabinho. E o Ricardo, ó. O gigante Ricardo botou no chão. Tem a bola do 7 Monte Cristo. O Fabinho ficou sem ângulo para buscar a paralela onde estava o Danilo, o bloqueador mais baixo. Resolveu encarar. Foi bloqueado. Pode abrir 2 a 0 numa final de Superliga B Monte Cristo. Aí a tensão toda do levantador, Júlio. 24 a 16. Danilo para o saque. Sacou para fora. Vai para um segundo set point. Agora Monte Cristo tendo o Atibaia a chance de sacar. Você vai acompanhando a final da Superliga B. Direto de Goiânia, ginásio do SESI. O Monte Cristo, time da casa, jogando de vermelho, vence por 1 a 0. Tem a bola do 7 para fazer 2 a 0 na decisão contra a Atibaia. Danilo. Passe no Fabiano. Distribuiu pelo meio. Volta para Paulo. De novo o Fabiano. Chamou na entrada nessa diagonal de Peixoto para botar no chão. O ponta, Vitor Peixoto, decreta a vitória do Monte Cristo por 25 a 17 neste segundo set. Obrigado.